Música Olá, o Conselho Municipal de Políticas Públicas é um dos instrumentos do Sistema Nacional de Cultura. Ele está previsto dentro do CPF do Sistema. O Conselho é uma peça importante porque ele traz representantes de diversas áreas e é o canal para o diálogo entre a comunidade artística e o poder público. Eu acredito que com a posse do novo Conselho a gente possa dar direcionamento e discutir melhor as ações políticas para a cultura aqui em Porto Nacional. Capital da cultura, né? Quanto orgulho é a nossa Porto Nacional. E hoje nós estamos dando mais um grande passo, né? É poder realmente fortalecer os nossos trabalhos, os trabalhos dos nossos artistas de Porto Nacional. E o Conselho Municipal de Cultura está sendo aqui empoçado justamente para que a gente possa fortalecer. Com certeza é mais garantia de mais recursos, né? Essa representatividade, essa organização. Nós tivemos agora recentemente a Lei Paulo Gustavo, Porto Nacional saiu na frente, né? Nas apresentações, nos recebimentos dos recursos, na aplicação. Já temos produtos, né? Sendo apresentados. E nos orgulha muito por esse título. Então nós estamos trabalhando firme, né? Para que nós possamos conseguir manter esse título de Capital da Cultura. Então eu fico muito feliz nesse momento. Quero parabenizar a toda a nossa equipe, né? Através da Secretaria de Cultura e Turismo, a nossa secretária Fernanda e toda a sua equipe, né? Aos conselheiros que tomaram posse, seja muito bem-vindo. E é isso. Viva a nossa cultura, viva o Porto Nacional, viva a capital da cultura. Porque aqui o trabalho não para, porque o nosso compromisso é com você. Prefeitura de Porto Nacional. Compromisso com você. Compromisso com você.